Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui viajando pela região dos Campos Gerais no Paraná e hoje vamos conhecer o Cânion e a Cachoeira do Rio São Jorge. É bem legal, vocês vão ver. Então vamos lá, roda a vinheta. Para chegar até aqui, vindo de Ponta Grossa, nós gastamos cerca de 30 minutos, são mais ou menos 12 quilômetros e parte da estrada é de chão, mas é tranquilo. Para entrar se paga 15 reais e aqui conta com uma estrutura que possui área de camping, área com churrasqueiras e também banheiros. Então é isso pessoal, vamos lá curtir? Chegamos aqui na Cachoeira, eu quero pedir desculpa aí pelo barulho, mas é um barulho bom, é o barulho da água. Bom, foram 20 minutos aí de caminhada, uma trilha relativamente tranquila com um finalzinho um pouco tenso, mas dá para sobreviver. E a gente está aqui, o lugar está só para a gente, não tem mais ninguém. A gente vai curtir um pouco agora, a gente só não sabe se vai animar a entrar, porque o tempo deu uma nublada e pelo visto não vai melhorar. Então a água está gelada e o tempo está frio também. Acho que não vai rolar de entrar não, viu? Tchau. 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 Começou a chover bastante, então a gente está na correria aqui para o carro, porque ficar em Cachoeira com chuva é fria, pode ter uma tromba d'água, não aconselho. Então a gente vai agora procurar um lugar para almoçar em Ponta Grossa e aqui já deu. Nós resolvemos seguir uma dica de um casal aqui de Ponta Grossa, que tem um perfil no Instagram que se chama Onde Comer Ponta Grossa. Eles indicaram para a gente um restaurante que chama Espeto na Pedra e é para lá que a gente está indo. Então vamos comer com a gente. Tchau. 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 Nós saímos agora do restaurante e olha pessoal, nós comemos muito. É um prato que teoricamente é para duas pessoas, mas quatro pessoas comem tranquilamente. Nós comemos o prato típico aqui da região, que se chama Alcatra no Espeto. Apesar do nome levar a pensar que só vem Alcatra, é um corte especial, que além da Alcatra, vem Maminha, Filé Mignon e Picanha, tudo isso numa peça só. Para ser preparado de forma tradicional, ele tem que ser feito no fogo à lenha. Nós gostamos bastante, comemos muito, então se vier aqui a Ponta Grossa, não deixe de experimentar. O dono do estabelecimento é muito simpático, ele acabou mandando uma peça de fraldinha para a gente de brinde, como se já não bastasse aquele tanto de comida. Foi sofrido ali comer aquilo tudo. Mas valeu muito a pena, a gente gostou bastante da experiência. Eu só não entendi uma coisa, lá não tem cardápio, então eu não sei se eles servem apenas esse tipo de corte ou se tem outras coisas que eles servem também. Eu acabei esquecendo de perguntar, mas enfim, se for só isso, já vale a pena a visita. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para a gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de comentar aqui o que você achou. E se você morar em uma cidade turística, que tem algo legal para a gente fazer, manda para a gente aqui dar as dicas, quem sabe a gente não aparece por aí, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!